Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios e hoje eu tô aqui pra te falar como começar a vender cookies. Pois é, se você tá na pindaíba, na falta de dinheiro, na falta de renda, gostaria de começar a vender cookies pra de repente fazer aquela renda extra ou transformar esse negócio na renda principal da sua casa este vídeo é pra você, eu tô aqui pra te ajudar, tá? Tem aqui, gente, quatro super dicas pra fazer você sair de onde você tá e pra onde você quer chegar, tá bom? Só antes, já gostaria de pedir pra você deixar o seu like aí, deixa o like no comecinho do vídeo já pra dar aquela focinha pro canal também se inscreve aqui no nosso canal se você gosta de vídeos de empreendedorismo, novos negócios, formas de trabalhar em casa formas de trabalhar em casa investindo pouco ou nenhum dinheiro, porque aqui nesse canal é assim, gente a gente empreende com o que a gente tem, sai da pindaíba e dá a volta por cima, tá? Também, gente, conheça a nossa área de membros aqui embaixo, clica aí no link da área de membros, né? No botãozinho pra você conhecer as vantagens e também quero te pedir pra você me seguir lá na Roxinha, tá? A Roxinha é um canal de lives onde eu tô todo dia conversando com vocês, tá? Finalzinho da tarde eu tô conversando com vocês por lá, então me segue lá, vou deixar o meu nome aí na tela pra vocês também vou deixar o link aí na descrição, tá bom? E bora lá pro vídeo de hoje Antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender no passo a passo a fazer os melhores cookies pra vender, tá? Então fica aí comigo até o final do vídeo que eu garanto que você não vai se arrepender, tá bom? Bom, gente, a primeira coisa que você tem que pensar, né? Na verdade, um dos primeiros passos que você tem que pensar na hora de vender cookies é como você vai embalá-los, tá? Como você vai embalar pra vender É muito importante, gente, se você vai vender principalmente na rua ou pra empresas ou de porta em porta Enfim, diferente da forma que você for vender é muito importante que você tenha uma embalagem profissional, tá? Vou até deixar aí uma foto pra vocês na tela de uma embalagem que eu recomende Mas é importante que você tenha embalagens profissionais Por quê? Porque a gente, principalmente a gente tá numa época, né? De vocês sabem de que, daquela doença que eu não posso falar aqui no YouTube A gente precisa, né? Prezar pela higiene dos produtos que a gente tá vendendo Então é muito importante que você tenha uma boa embalagem, tá? Se você não encontrar aí na sua cidade Se não tiver, gente, loja de embalagens específicas aí na tua cidade Loja de embalagem, de atacado e tudo mais Você pode recorrer à internet, tá? Eu encontrei vários tipos de embalagens no Google Na internet você pode facilmente estar comprando um kit Agora, aqui na dica número 2, gente Eu vou recomendar que você tenha um preço justo, tá? Venda o seu produto por um preço justo Camila, o que que seria um preço justo? Como que eu faço pra precificar o meu produto? Vai depender muito, gente De quanto custa os ingredientes aí na tua cidade, tá? Então, assim, eu sei que varia muito, né? A questão de preço de ingrediente de região pra região do nosso país Eu vejo pelos comentários de vocês, às vezes eu falo Que aqui onde eu moro, que em Santa Catarina, é um valor E vocês me falam que na região de vocês é outro Então, depende muito da região do país que você tá O nosso país, ele é muito grande, né? Nesse sentido Mas, gente, você precisa pegar o cálculo dos custos Dividir pela quantidade de cookies que você teve, né? Pelos custos de ingredientes, eu digo Adicionar mais 10%, que seria o valor, né? Que a gente coloca, assim, como uma média de água, de luz, de gás e tudo mais E aí você tem o teu custo bruto Aí você joga o teu lucro em cima, né? O lucro, normalmente, gente, ele é de 100% nesse segmento, né? Então, é muito fácil de você tá precificando e de você tá lucrando Eu até coloquei aqui no exemplo pra compartilhar com vocês Então, digamos que um cookie grande, gente Ele seja vendido na faixa de 2,50 a 3 reais Ele postui um custo de fabricação de aproximadamente 1,50, tá? Um cookie grande Porque existem os minis e existem os grandes Eu tô contabilizando aqui o cookie grande, tá? Então, olha só o lucro que você vai ter, né? 100% de lucro aí, gente, é difícil o negócio hoje em dia E no negócio de cookie você pode facilmente tá tirando isso Dica número 3 Escolha a melhor forma de vendas pra você Gente, varia muito de pessoa pra pessoa, tá? Tem pessoas que gostam de vender na rua, né? A venda na rua, gente, é a forma mais rápida de você colocar dinheiro no teu bolso Então, assim, se você tá muito na pindaíba, na falta de dinheiro, na falta de renda Precisa colocar o dinheiro no teu bolso Produza teus cookies e saia vender na rua Que se você for vender na rua e tiver uma maquininha de cartão Como eu sempre falo aqui no canal, né? Você vai voltar pra casa sem nada, com a sua cesta vazia Tá? Então, se você tá precisando muito de dinheiro Venda na rua Venda de porta em porta também Que é mais ou menos a mesma lógica Só que aí você sai nos bairros pra vender de porta em porta, né? Venda também pra estabelecimentos comerciais Gente, tem muita padaria Muito estabelecimento comercial Que eles não produzem aquilo que vendem Ou pelo menos não produzem uma parte do que vendem E você pode incluir os seus cookies lá Deixar no consignado, né? Cobrar uma taxa de comissão, né? E aí, você pode vir a ter pedidos semanais pra entrega Que isso vai incrementar muito a tua renda, tá? Outra forma de vender, gente, que eu gosto muito Assim, que eu sempre tô recomendando aqui no canal É vender pra empresas Então, em que sentido? Você pegar os seus produtos, né? Sair com a sua cesta cheia E vender pra lojas, né? Quem trabalha nas lojas Quem trabalha nas pequenas empresas Onde você pode ter acesso, né? Pedir pra um gerente, pra alguém Pra ter acesso e vender pras pessoas Então, gente Vender pra empresa é uma ótima saída Eu conheço negócios Que só vendem pra empresas Dessa forma que eu tô falando pra vocês E chegam a faturar um salário De até 5 mil por mês, tá? Então, vale super a pena Dica número 4 Tenha um cookie saboroso Sim, gente Vai fazer toda a diferença O sabor do teu cookie Camila, mas como que eu faço Pra ter um cookie saboroso? Bom, pra você ter um cookie saboroso Gostoso, gente Você vai ter que se capacitar Estudar um pouquinho mais, né? Sobre a fabricação de cookie Sobre a venda de cookie Porque uma coisa é você fazer os cookies aí Pra você comer em casa, né? Pra servir a tua família e tudo mais Outra coisa, gente É você vender de forma profissional Pra outras pessoas E escalar o negócio Tem bastante diferença aí no meio termo Aqui no YouTube tem vários vídeos ensinando De receita e tudo mais Mas, gente, assim, ó Nada melhor de verdade Do que uma capacitação Algo que vai te pegar, assim, pela mão Desde o começo e vai te levar Até o salário que você quer ganhar no final Tá? Então, pensando nisso, gente Eu encontrei um curso online Muito legal de cookie lucrativo Que eu quero te mostrar Na tela do meu computador Eu só peço, gente Que você fique aí até o final Porque eu garanto que você vai gostar demais Do que eu vou te mostrar Vai gostar do conteúdo e tudo mais Então, bora ali Pra tela do meu computador Então, pessoal Temos aqui o curso de cookies lucrativos Eu vou deixar o link dessa página Aqui na descrição do vídeo pra vocês E também no primeiro comentário fixado, tá? Então, depois vai ali pra conferir Realmente, gente É... Assim, ó Dá pra ganhar, sim Muito dinheiro Fabricando e vendendo cookie Você só precisa saber como Qual é o caminho, né? Que vai te levar daí Onde você tá Pra você ganhar um bom salário Trabalhando por conta própria, tá? E olha só o que eu achei de legal Aqui nesse curso, né? Nas minhas pesquisas Eu encontrei esse curso Então, pesquisando conteúdo pra vocês Pauta de conteúdo Pesquisando sobre o negócio de cookie Eu encontrei esse curso aqui Eu achei demais, tá? O conteúdo dele Por isso que eu quero compartilhar com vocês Tá bom? Olha só Ele tem, gente Mais de 75 receitas Então, olha quanta receita de cookie Você pode fazer Eu nem sabia Pra falar a verdade Que existia Tantas receitas assim, sabe? Que existia tantas receitas de cookie Você vai aprender também Quais equipamentos necessários Pra iniciar o teu negócio Então, tudo sobre os equipamentos necessários Pra produção e venda dos cookies, né? Você vai aprender também técnicas de conservação Isso aqui é muito É importante, gente Pro aumento da produção, tá? Isso aqui não ensina em qualquer lugar Por quê? Porque você vai poder Pegar, produzir as massas, né? E deixá-las estocadas Pra assar conforme você vai vendo a necessidade, tá? Então, você vai aprender aqui Várias dicas Pra você aumentar o tempo de conservação dos cookies E aumentar a produção Então, além disso que eu te falei Você ainda vai aprender Como aumentar o tempo de conservação dos cookies, tá? Que é muito importante Aí, gente Olha só que legal Esse curso, ele ensina também como vender Então, e como aumentar o faturamento Então, assim Eu dei algumas dicas pra vocês aqui de vendas Mas se você tem ainda Dúvidas, né? De como vender Como fazer essa parte aqui Vai te ensinar completo Como fazer tudo isso, tá? Ele também vai te dar sugestões de preço Então, de cada receita, tá? Isso aqui eu sei que é uma coisa Que muitos de vocês têm dúvidas, né? Na hora de precificar Então, ele vai te dar Sugerir, né? Os preços que você pode colocar em cada cookie, tá? Ele também vai te dar Dicas de decoração, né? Tudo sobre embalagem Se você ainda ficou com dúvida, né? Referente ao que eu falei Referente ao que eu te mostrei Então, você vai aprender tudo Como embalar e como decorar, tá? Ele vai te dar também o curso, gente O custo médio de cada receita Então, além de te sugerir os preços Ele vai te dar o custo médio De cada receita E também dicas de produção De produção, tá? Isso aqui Por isso que eu falei pra vocês, gente Que além, ó Olha só que legal Que me chamou a atenção Que além de você aprender As receitas Mais de 75 receitas Você vai aprender como vender Como armazenar Como embalar Sobre preço de custo Isso aqui, gente É o que um profissional Uma profissional precisa saber Sabe? Você não precisa saber Só as receitas Você precisa saber Como gerir um negócio Por completo, tá? Esse curso Ele é da Danusa Nascimento Ela é bem conhecida Aqui no canal Porque ela tem vários cursos No segmento, né? De gastronomia Alimentação E eu já vim indicar Aqui no canal Outros cursos dela Então, ela é bem conhecida Aqui no canal, né? Por vocês Os cursos dela, gente São realmente, assim Quando eu pesquiso Na internet São os mais bem Comentados, sabe? Os mais elogiados Então, por isso Que eu tô sempre Indicando aqui Pra vocês, tá? Ó, aqui a gente tem Alguns exemplos De algumas fotinhos Do que você vai aprender Só alguns exemplos, tá? Porque É muita receita Como eu falei pra vocês Né? E você vai me perguntar Camila, como que eu faço Pra me inscrever no curso, né? Como que eu faço A inscrição Bom, gente Através do link Que tá aí na descrição Do vídeo Aí embaixo Você vai Acessar esse link Que eu tô mostrando Nessa página aqui Pra vocês E aí, gente Você vai ver O preço do curso No dia que você Vai estar olhando Normalmente Ele tá por 97 reais Mas Deu uma sorte Grande Que hoje No dia que eu tô Gravando esse vídeo Pra vocês Ele tá por 47 reais Então pela metade Do preço Por menos de 50 reais Você consegue ter acesso A todo o conteúdo Que eu falei pra vocês Então Olha só Que legal, né? Que legal E aí Gente Esse preço é promocional Por isso que é importante Que você Não perca tempo Clique aí no link Da descrição Se tiver por 47 Eu recomendo fortemente Que você aproveite Porque É um conteúdo extenso Completo por menos De 50 reais O que a gente faz Com 50 pila Hoje em dia O que a gente faz Com 50 reais Hoje em dia Não dá pra fazer Muita coisa Investir em uma capacitação É a melhor opção Vocês sabem disso Eu não preciso ficar Exaltando e falando Muito a respeito disso Vocês sabem Que a capacitação É o pilar principal Pra você dar certo Em qualquer negócio Bom, gente Esse foi o vídeo De hoje Então Ah Pra você se inscrever Muitos de vocês Perguntam É só clicar no botão Clique aqui Para comprar agora Vai te redirecionar Pra uma página De pagamento Pagando Você recebe Os dados Pra acessar O curso Por e-mail Tá? Lembrando Que boleto Leva aí Em torno De um dia útil Útil Tá? Pra aprovar Tá bom? Bom, gente Espero do fundo Do meu coração Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Te desejo Todo sucesso Do mundo Venda cookie Gente Eu garanto Pra ti Que vai dar certo É só você Persistir Não desistir Seguir as dicas Que eu falei aqui A capacitação Que não tem erro Tá bom? Um super beijo Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau